Olá, sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Vamos à notícia de hoje. Face de mulher enterrada a 4,2 mil é recriada por brasileiro. O designer 3D Cícero Moraes, baseou sua reconstrução facial em um crânio feminino da idade do bronze com ossos descoberto na década de 1980. Novidade para 22 de junho, desta vez, um close do rosto de uma mulher da idade do bronze com base em um crânio descoberto há cerca de 4.250 anos próximo a um osso em Achauanite, na Escócia. Em 19 de fevereiro de 1987, foram descobertos os restos mortais da mulher, contendo uma tigela de cerâmica. Naquela época, os pesquisadores reconstruíram a configuração do esqueleto e, por meio de análises antropológicas, concluíram que se tratava de uma mulher com cerca de 1,71 metros de altura. O DNA dos ossos confirmou seu gênero, sugerindo que a mulher tinha olhos castanhos, cabelo preto e pele ligeiramente mais escura do que os escoceses modernos. Entre 2014 e 2017, os pesquisadores realizaram uma nova pesquisa nos restos mortais, o Achauanite Beaker Burial Project, também conhecido como Ava. Ainda mais tarde, a mulher passou a ser apelidada de Ava, abreviação de Achauanite, onde foi encontrada. Em 2018, um close de seu rosto, feito pelo artista forense Elmo Rison, viralizou na mídia. Moraes descobre que a caveira e a caneca de cerâmica de Ava estão disponíveis gratuitamente no portal Skishfab. Assim, o brasileiro começou a conhecer o projeto em detalhes e se motivou a criar um modelo independente de aproximação facial. A reconstrução facial forense, RFF, ou aproximação facial forense, AFF, é uma técnica de identificação assistida que reconstrói e aproxima a face de um indivíduo a partir do crânio, e é utilizada quando há poucas informações disponíveis para identificar o indivíduo, explicou Moraes sobre a descoberta na revista Ortogon Lainemag. Primeiro, o especialista adicionou partes que faltavam no crânio. Ele então usou dados estatísticos para projetar a sinueta e a estrutura facial de Ava, e usou técnicas de transformação anatômica para gerar o volume de seu rosto. O processo de modelagem é realizado no software Blender 3D, executando a extensão Ortogon Blender e seu submódulo forense com Blender. Por fim, Moraes finalizou os detalhes do rosto e esculpiu o cabelo. Ele observou que os caninos da mulher pareciam ligeiramente deslocados da arcada dentária, mas não afetavam a aproximação facial. Também estavam faltando os incisivos menores, assim como a mandíbula e parte da região do forame magno, grande orifício através do qual passa a medula espinal, por isso é necessário reconstruir essas partes. Depois de ampliar o rosto de Ava, os pesquisadores compararam seu endocrânio com os crânios de 31 homo sapiens machos e 19 homo sapiens fêmeas. Com exceção do doador virtual masculino, todos os outros dados, foram extraídos de aproximações faciais forenses realizadas por Moraes. Os autores concluíram que o volume cerebral de Ava era de 1.230 centímetros cúbicos, 114 centímetros cúbicos maior que a média feminina. O perímetro cefálico foi de 54,91 centímetros, muito próximo da média do grupo analisado. Cícero Moraes acredita que com seu trabalho eles alcançaram os objetivos do projeto Achavanich Beaker Burial. Trata-se de divulgar informação sobre a pré-história escocesa a todos os interessados, conclui. Se gostou do vídeo deixe seu comentário. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri